E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala Naruto. Pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo do troféu fase de rescisão do Parkway 6. Esse troféu aqui, pessoal, você tem que libertar 30 reféns nas missões especiais, tá? Então, o que você pode ter que fazer? Tem que ir nessa cabaninha aqui ou aqui, ó. E ir na... procurar a Lola, né? No caso. E na Lola aqui vai ter as missões especiais, que são essas aqui, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Vamos pegar esses aqui, que é mais fácil e mais tranquilo. Vou explicar pra vocês mais detalhadinho. Aqui, ó. Entrou aqui. Se eu for já começar o jogo, vai ser na dificuldade padrãozinha. No passe, vamos dizer assim. Então, não vai ter reféns, tá? Então, você vai vir aqui, ó. Vou dar dificuldade. Coloca a maestria. Se acaso, a primeira vez que você tá entrando aqui, vai tá tudo com cadeado. É porque você não finalizou a missão padrão. Tá? Então, finaliza a missão padrão. Vai liberar a maestria 1, tá? Terminando a maestria 1, libera 2, 3, assim vai. Mas, libera a primeira que vai dar certo. Mudou a dificuldade. Observa aqui que mudou. E, um jogador. Esse troféuzinho pode fazer em co-op também, tá? Dá certo também. Então, pessoal. Esse troféu aqui, vamos focar somente em recuperar os reféns, tá? Não precisa você finalizar a missão não, tá? Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que procurar um sinalizador vermelho. Eles são aleatórios, tá? Ele vai estar respaldando os reféns em locais diferentes, tá? São 3 locais diferentes que ele respalna aqui. Ó, atrás da montanha. Vai andando sem arma, né? Que já falei que corre mais. A cada missãozinha que você faz, você vai estar liberando 3 reféns. Por mais que eu mostre ali vida 7, não me pergunte por que é vida 7, porque não sei. Porque são só 3 reféns por round, por parte. Então, o que nós vamos fazer? Vamos recuperar 3 reféns aqui. Vou mostrar aqui, vamos lá. Não, 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 não. Apareceu a opção de segurar o touch, para mostrar. Esses inimigos aqui são level 17. Eu também já estou level 17, mas eles são cancerentes. É você dar tiro no peitoral dele, tá? Pronto. Vem cá, recupera 3 de repente. Recuperou 3 de repente, pessoal, vai estar mostrando lá, objetivo opcional concluído. Pronto. Você vai apertar option ou touch, vai em sistema, aqui ó, sistema, reiniciar a operação. Ok. No caso, esse troféu é acumulativo, né? Ou seja, então você vai fazer tudo novamente agora, né? Vai nascer aqui. E pronto. Faz a missão de novo. Recupera 3, né? E de novo, recuperou 3, para o sistema, reiniciar a operação. Enfim, faz isso 10 vezes, né? Você vai ganhar o troféu. Porque tem que fazer, resgatar 30 reféns, tá? Então é isso, pessoal. Valeu. Falou. Tchau.